Hoje é um dia de amor aqui no nosso programa, geralmente na terça-feira, mas essa semana tem que ser na segunda, claro, não é? Agora, vamos para o assunto de hoje, vamos para a matéria de hoje, porque em 2021, no ápice da pandemia do coronavírus, o Brasil registrou mais de 80 mil divórcios, ou seja, aqueles casais que precisaram ficar confinados na mesma casa perceberam que aquela criatura que dormia ao lado era uma tremenda de uma mala sem alça e acabaram despachando a mala. Mas como hoje é o dia dos namorados, é claro que a gente tinha que encontrar o inverso disso. Então nós vamos conhecer agora um casal que se formou na pandemia, o Murilo e a Regina. E olha só como foi a história deles. Essa é uma história de amor que envolve superação dos próprios limites. Hoje os dois correm juntos nas pistas e na vida, mas tudo começou de forma inusitada. A corrida sempre foi a vida de Murilo. Ele trabalha com vendas e é muito bem-humorado. O Murilo é uma pessoa muito contente, alegre, gosta de estar no meio dos amigos, entendeu? Gosto muito de correr. Na verdade, assim, depois que eu me encontrei na corrida, foi antes, depois e durante o relacionamento. Nunca parei, entendeu? E gosto de estar com pessoas contentes, alto astral e gosto muito de conversar. Esse é o Murilo. Regina também é da área de vendas. Ela ama cuidar da saúde física na academia, mas nunca podia imaginar o que o destino tinha preparado para os caminhos dela. E sempre gostei de exercícios também. Então acho que eu, antes da pandemia, mesmo que não estava sendo proibido tudo, eu sempre fazia tudo muito sozinha. Principalmente a parte da corrida, eu corria sozinha, ia para a academia. O cupido desse casal foi a Milva. Ela reparou na sintonia entre os dois, tanto na personalidade, quanto nas áreas de interesse. E não teve dúvidas em dar um empurrãozinho para os dois se conhecerem melhor. Eu não faço nada intencional, né? Mas eu vejo que, no caso do Murilo e da Regina, eles têm muita afinidade. Então eles têm os mesmos gostos, os mesmos objetivos, eles se dão super bem. E isso é bom, né? E o meu lado mais é cuidar, cuidar deles. Tanto é que ele sempre está falando mamãe, mamãe. É por esse carinho mesmo, porque a gente cuida dos dois. As dificuldades da vida acontecem assim como na corrida. É preciso de uma mentalidade forte para superar os desafios de cansaço e dor durante o percurso. Os obstáculos do casal começaram logo no início do relacionamento, quando viviam a pandemia de 2020. Ninguém no mundo estava preparado para enfrentar o que aconteceu. Antes da pandemia, a gente era muito forte. A pandemia, na verdade, a nossa equipe, ela destruiu. Destruiu por quê? As pessoas ficaram com receio de voltar, desanimou. Então, assim, só quem voltou mesmo é quem realmente gosta. E eu estava nesse meio. A gente teve que se adequar a ela. Então, por exemplo, a academia, que eu fazia todo dia e lá encontrava as amigas e a gente se reunia, já não tinha mais. Então a gente criou algumas estratégias. Eles encontraram na corrida o refúgio de todas as adversidades. Enquanto há casais que se separaram na pandemia, eles fizeram o contrário e fortaleceram o relacionamento. O Murilo, que sempre gostou de correr, já correu com a iniciativa para tentar uma paquera. A gente começou a correr junto na época da pandemia, né? E, na verdade, eu já vinha de um relacionamento e eu sabia que ela estava solteira também. E eu pensei, por que não? E aí eu também sempre procurei uma pessoa que gostasse dos mesmos objetivos. Porque aquela frase que fala que os opostos se atraem é mentira. O não eu já tenho. Vou atrás da humilhação. E os humilhados foram exaltados. O jeito engraçado de Murilo fez a Regina sorrir bastante. E, naturalmente, foram encontrando o ritmo do amor nas pistas da vida. Eu costumo brincar que conheci ela, porque eu não tenho filhos, né? Nunca fui casado. E eu conheci ela numa sexta-feira solteiro. No outro dia, acordei com duas filhas. E o pior não foi isso. O pior foi a amiga da mais nova me chamando de tio. Isso que me doeu mais o... Eu falei, virei tio e não sabia. O amor é assim. Cada casa tem um ritmo próprio. Passo a passo, o casal vai trilhando a história. Cada trajetória é única. E eles são exemplo que a expressão popular dos opostos se atraírem talvez não seja absoluta. Ele, no caso, tinha muita coisa em comum a mim. Então eu via a forma dele e falava... Puts, não é possível, é muito igual. Ah, eu gosto disso. Gosto também. Até o jeito de falar e ser assim, disparolado. Todo mundo... O pessoal costuma dizer que ela é eu de saia. Agora o casal corre junto, mantendo o ritmo e ânimo das boas práticas para melhorar cada vez mais. Eu acho assim, que quando você encontra uma pessoa que se identifica muito existe mais solução do que problema, entendeu? Exatamente. Muito mais. Então assim, é difícil a gente brigar com alguma coisa assim, sabe? Quando a gente briga, eu falo, mas que tá acontecendo? Uma vez só, né? Então assim, é muito mais solução do que problema. Unidos pelo destino e pela milva, o casal de vendedores sente muita gratidão por ela. Agora todos os frutos dessa união serão compartilhados com essa cupida de milhões. A milva é uma pessoa que eu gosto muito, né? Eu só desejo que ela realize tudo o que ela sonha e que tenha muita saúde para correr e continuar correndo a vida inteira. Se a gente tiver um filho, ela vai ser uma gruta. É. Olha, rendeu. Calma, calma. Rendeu, calma. É só uma suposição, né? Ah, tem que ser, né? Eu tenho que ser a madrinha para cuidar. Mas eles se dão bem, isso é bom. O relacionamento deles é bem fortalecido e isso é importante. Respeito um pelo outro, né? Amizade, carinho, isso é importante. Ah, com toda a certeza, viu, milva? Com toda a certeza. E olha, assistindo a essa reportagem, não é? A gente entende, né? Por que que eles não brigam? Porque eles realmente são muito parecidos. Além de terem os mesmos gostos, né? Então eles falam dos mesmos assuntos. É provável que eles tenham as mesmas opiniões, os mesmos hábitos de vida, né? Então, para eles ficou mais fácil. Agora, eu estava pensando aqui, no começo do programa eu falei que eu tendo a concordar que não são os opostos que se atraem, sim os parecidos. Mas a gente pode pensar também que quando o amor é verdadeiro, né? A pessoa pode ser igual a você, ter os mesmos gostos, as mesmas vontades e por aí vai, não é? Ou essa pessoa pode ter gostos completamente diferentes, opiniões diferentes e por aí vai. Porque se é amor de verdade, gente, nada disso importa. Tudo isso é superado. Por exemplo, eu estava pensando aqui com os meus botões. Por exemplo, eu conheço um casal onde ele é corintiano e ela é palmeirense. E dá certo. E é a maior prova de que não precisa pensar igual. Dá certo. Mudei de ideia no meio do programa. Já não tem aquela música do Cazuza? Quem que é a música da metamorfose ambulante? É do Raul Seixas, não é? Do Raul Seixas, que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Mudei de opinião, né? Quer polarização maior do que essa? Um palmeirense e um corintiano e dá certo. Então ao Murilo e à Regina, o que a gente pode dizer é que o amor de vocês é realmente de verdade. E a gente deseja que vocês sejam muito felizes por toda a vida de vocês, tá bom?